Música Sucessão na cidade de Corrasnovos Um dos principais colégios eleitorais do Rio Grande do Norte Corrasnovos, uma das cidades polo da região do Ceridó Corrasnovos que para o pleito de 2016 vive algumas certezas e dúvidas No campo das certezas as pré-candidaturas de Carlson Gomes do Democratas Ele que é filho do ex-prefeito Geraldo Gomes No campo das certezas também a pré-candidatura do vereador Odon Júnior Do Partido dos Trabalhadores e quem sabe do popular Zé Coco No campo das dúvidas, ou melhor, das indefinições O palanque da situação O palanque da situação que hoje tem três pré-candidatos Milena Galvão, ex-diretora do hospital Irmã do deputado estadual Ezequiel Ferreira Presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte Um dos líderes da região O outro pré-candidato O ex-deputado, ex-prefeito Zé Lins Deseja retornar ao executivo da cidade de Corrasnovos E ainda o prefeito Vilton Cunha Vilton Cunha pode ser candidato à reeleição Não admite o desejo Mas trabalha sim para buscar a reeleição Na cidade de Corrasnovos A sucessão municipal se coloca Com as certezas da oposição E as dúvidas no palanque da situação Música Legenda Adriana Zanotto